Não me fala que você vai usar o vaso Eu tô tentando Eu vou, eu vou utilizar o vaso aqui agora Ah, nem, viu Duvido, você não tem essas cara Você não tem essas cara de utilizar o vaso na minha frente Galinha, na nossa aventura de hoje Eu vou estar fazendo um desafio com o Lobinho Então já deixa muito, muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho, comente Se inscreve no canal Vai, 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 vai Tô terminando aqui, força Força, dois e dois Dois e quatro Opa, é, Lobinha Fala comigo, gata Tudo bem, Lobinha, o que você tá fazendo? Olha, eu tô malhando aqui, ó Mas qual é a boa? Você tá com o colete, você voltou? Tá trabalhando na polícia? Sim, eu tava trabalhando Foi muito divertido Eu te aprendi com um monte de pessoas Você tinha que ver Nossa, mas você tem que tomar cuidado, viu Que essas coisas... Opa Eu falei pra você tomar cuidado Eu tomei, cuidado Só que eu... É, mas evitar, né? Mas qual é a boa? Ah, nada demais E pera, na verdade tem uma coisa Tem uma coisa? Qual coisa? Vai, fala logo É fofoca? Não, é onde tá... Ainda bem que não é fofoca Porque se fosse fofoca Eu não ia escutar Fofoca é só meninas Você e a Viru sempre vem com a fofoquinha Um pro lado da outra Você e a Viru sempre quer escutar, né? Ah, ô dó Não, não, não Não quer não Tô correndo de fofoca Mas qual que é? É desafio ou é o quê? É um desafio Ah, você tá chamando a pessoinha errada, viu Porque você sabe que eu ganho todos os desafios Vai me falar que dessa vez você acha que você vai ganhar? Ó, e quem ganhar vai pagar o lanche do outro Olha, quem ganhar vai ter que pagar o lanche do outro Então eu vou perder Esse desafio eu vou ter que perder, ué Quem ganhar vai ter que pagar o lanche Não, quem perder Ah, então eu vou fazer de tudo pra ganhar Mas qual é o desafio? Tipo, você me pegou no horário aí que eu tava malhando aqui Você tá vendo? É, sim Ih, você tá muito fitness, né? É, eu tô fitness, musculoso, bonitão, saradinho É, as pessoinhas vão ficar tipo de cara assim que vê o resultado Olha, as pessoinhas, hein? As pessoinhas que eu falo é os fãs da gente Oxi Ah, sim É ciumenta Vai ficar mesmo Mas tá, qual que é o desafio? Me fala, o que é que eu preciso fazer? O que é que a gente vai fazer? Ah, eu tenho aqui, né? Hum, beleza Depois eu volto aí a minha amaliação E outra coisa Esse dia eu vou lançar uma tattoo top, viu? Vai ficar da hora É O que é isso? É bloco invisível? É, isso mesmo Pera aí, robinho Pera, não vai Hum Oh, 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 por que você tá me empurrando? Pra que é isso? Você me empurrou aqui? É, eu vou ter que encontrar, eu vou ter que fechar aqui de novo Vai ter que fechar de novo, mas o que é isso daqui? É uma cela? Uma cadeia? Não, 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 não vou não Não vou, ó, eu vou sair Não, pera, eu vou só pegar uns outros blocos aqui Você tá com ideia errada de novo? Eu não tô com ideia errada Você vai gostar dessa ideia? Vou gostar, é desafio, ainda bem que é desafio Você não vem com os papos errados não, viu? Você vem com esses papos errados, eu já vou meter o pé daqui e você ir correndo O que você tá fazendo? Eu não tô Ah, eu fui pegar uns blocos pra colocar aí Nossa, você foi pegar uns bloquinhos e desapareceu Enquanto isso eu vou dar uma olhada aqui, ó Tá, Billy Dá pra eu voltar, né, galerinha? Se eu não tivesse esse outro botão eu ia estar em apuros aqui dentro Tipo, eu não ia te seguir e sair É, tipo, interessante Isso daqui é uma cadeia que você fez? É uma cela ou o quê? Isso até é diferente É uma cela? É uma cela? É uma cela organizada, mas podem ser É, mas o banheiro não tem banheiro, vamos dizer assim, né? Tem E nem importa, só tem um barço aqui e um chuveiro É, vai sumir É Vai sumir Tá bom, ó, já vi essa cela Esse era o desafio, eu explorar isso daqui, ver isso Claro que não, o desafio não é esse Você vai saber logo logo, que eu tô indo Logo logo, até agora você tá procura desses bloquinhos Eu acho que eu vou voltar mais lá, viu? A policial mais linda está com ideias erradas aí pro meu lado hoje Eu não tô com ideia errada, minha ideia é super séria Vai me falar que você vai me prender ali na mesma cela A gente vai ficar ali Porque tipo assim Olha, adivinhou É sério? Esse é o desafio? Sim Nós vai ficar preso Olha só, eu tô escutando barulho de zumbi também Será que tem zumbi aqui por perto? Já sei, eu vou dar a barra de ficulte aqui pro zumbi ir embora Mas, essa cela aqui tá escondida mesmo Aí como é que vai ser? O último que sair da cela vai estar ganhando? Ah, é Isso mesmo Nossa De boa Tipo, eu confesso que eu sou um pouco meio Como eu posso usar a expressão? Eu não gosto de ficar dentro de coisa pequena, né? Abafado Eu acho que, não sei se é a fobia Mas eu não sou muito fã dessas coisas não Mas eu vou fazer de tudo Eu vou ganhar Tem lanche aqui Eu vou aproveitar que já que eu sei o desafio Você desapareceu aí Foi pegar esses bloquinhos Eu vou pegar mais comida aí É, eu vou pegar a coisa pra me comer Já que eu tô sabendo do desafio Lá de que não Não vou poder te ajudar não Eu quero um quarto da sua comida Não, não vou poder te ajudar não É cada um por si Eu quero Cada um por si Não, não é cada um por si não Nós quer É todos por um Ah, aí quem é que vai pagar o lanche? O lanche a gente vai meiar? Não, não, não Eu não quero meiar não Esse dia eu já tô pagando lanche demais Mas você come demais Você e a Viru me falem todo dia Vocês são comerona? Tá, é você que sempre quer comer um monte de coisa Hum, posso levar o notebook pra eu jogar muggy antes O tempo vai passar mais rápido É, mas eu tenho que ir no celular também Tá, tá de boinas Já peguei aqui comida Hum, ah, já sei Eu vou subir ali no meu quarto e vou ver Ou melhor Não vou ir no meu quarto não Vou aqui no esconderijo misterioso Pã, 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 pã Aqui que eu posso pegar Já sei, vou pegar isso Ih, você não vai descobrir não Você tá pegando seu bloquinho aí Você tá pegando alguma coisa aí, né? Vou pegar essas coisas, galerinha Aqui eu preciso arrumar um jeito da lobinha Ser uma das primeiras a meter o pé Aí eu vou ter que dar um susto Já acabou o tempo É pra você vir aqui, viu? Acabou o tempo, certeza Tá, tô indo Beleza Ainda bem que eu fiquei sabendo antes Agora As chances de eu ganhar esse desafio Tá mais alta Ó, você tampou aí? Ó, galerinha Se vocês acham que vai ser eu, mano, lobinho Que você tá ganhando esse desafio Essa aventurinha aqui, né? Hoje Puxa a hashtag Lobinho Agora se vocês acham que vai ser a mano, lobinha Puxa a hashtag Lobinha Mas eu vou fazer de tudo pra ganhar Bora que bora, pessoa A parte Já tô aqui dentro Vem, 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 vem Opa Não posso mostrar isso daqui, não, gente Beleza Estamos aqui Agora a gente precisa ficar aqui por um bom tempo, né? Opa Por que você tirou o trem aqui? Como é que eu vou sair agora, Zé? Você não vai sair Eu vou ficar aqui comigo agora Ué, mas não é desafio? É, mas vamos ficar aqui juntos Eu só vou colocar depois Ah, entendi Então tá bom Eu vou assistir televisão, né? Ah, também vou assistir televisão Lobinho, fala nisso Eu tô com um pouquinho de dor de barriga Ah, lá, vem Sério? A barriga tá doendo um pouco, tá? Por quê? O que você comeu? Ah, eu só comi aquele nojo que você fez Não, mas se um da gente aqui utilizar o vaso ali Vai dar ruim demais É, vai mesmo Não tem porta, vai feder aqui tudo É, vai dar É, mas tá bom Eu acho que eu não vou assistir televisão, não Já que eu ganhei esse desafio aqui de hoje Você sabe como que eu vou ganhar? Vai ser isso daqui, ó Tá tendo terremoto Tá tendo terremoto Tá tendo terremoto, fofinha Tá tendo terremoto Terremoto, fofinha Vai, 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 vai Sai, sai, sai da cela, fofinha Ó o terremoto Não vai sair não Poxa, beleza Já sei Fica aí Beleza O ninja invadiu aqui, fofinha O ninja invadiu Olha só Churiquei, churiquei, churiquei Calma aí Você tá peidando? Nossa, que fedor Tá fedendo Tá fedendo Pensando bem Não, não, não Quer sair, quer sair Lobinho Hum Você tá fedendo aqui Você tá peidando Eu não tô peidando Ah, escutei um barulho Você quer que eu peguei Você perdeu de novo Você não tem vergonha não Lobinha Tá tudo gravando aí Tá registrado Tá peidando Não, não, não Ô, parou Você tá zoando Não, isso não é desafio não Você tá zoando comigo Abre aqui Não, eu vou sair daqui Não vale não Nossa, que fedoso é Oxi Sai, 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 sai Sai, fedor Que fedor Ai, nossa, meu narizinho Ô Espera já aí, né Você tá utilizando Sua bomba de fedor Olha só Não, não tô Eu não tô, parou É melhor você sair É melhor você sair Opa É melhor você sair, ó Ó, ó Eu tô com o lanche As chamas aqui Vai sair, não Vai, vai, vai Sai, sai, sai Eu vou ganhar Vou ganhar esse desafio Ó, ó, ó Vai sair, não Desliga aqui, ó O chuveiro Calma aqui Mas o que eu posso utilizar Eu não posso utilizar mais nada Já sei Terremoto de novo Terremoto de novo Terremoto Ah, você não vai sair de jeito nenhum, não? Não Vou ter de esperar o tempo passar Mas você, por gentileza Evita aí De ficar peidando Ô, é só falar do pé Que vocês já lançam Do meu lado Ah, não, lobinha Sinceramente Assim não vai dar, não Eu já tô querendo sair Desse desafio aqui Não, não, não Abre aqui Abre aqui, não, humilde Não Não vou ficar aqui, não Você tá peidando Vai, abre aqui Abre aqui Não, parou Ó, a gente vai fazer esse desafio Quando você tiver com a barriga Legal Tá fedendo, Zé Tá fedendo a cela toda Sua barriguinha tá nada legal, não Ô Abre aqui, Zé Tá sim Tá boa Não vou abrir agora Por que não? Não, não vou ficar nessa cela, não Você quer sair? Pera, você quer sair? Quero Quero sair daqui Que é fedor Não, mas Isso daqui O desafio vai continuar, né? Não Vai continuar Outra aventura Outra aventura Quando você tiver com a barriga de boa Olha só Isso Oxi Abre aqui Socorro Jack Viu Ah, eu, eu Eu falo, ó Eu peguei o seu boneco Meu boneco Tá, ó Não tô aguentando o cheiro, não Cheiro é demais Tá fedendo tudo Como é que você tá te seguindo respirar aí? Você não tá sentindo essa bomba de fedor, não? Eu vou falar o seu boneco Hein? Tá, não Ó, é o seguinte Eu sou um arregão, tá bom? Eu perdi Ah, tá explicado Olha só Você tá zoando comigo, né? Perdeu Ah, você tá zoando Perdi Eu não saí Eu não saí Vai lá você agora Vai lá Vai lá Vai ser Nossa, tá fedendo Tá fedendo Oxi Para, 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 para Você tá zoando Você tá zoando É o seu mesmo Você tá peidando Não me fala que você vai usar o vaso Eu tô peidando Eu vou Eu vou utilizar o vaso até agora Sério? Ah, nem, viu? Duvido Eu vou Você não tem essas cara Você não tem essas cara De utilizar o vaso na minha frente Tá bom Você tá zoando? Não tá aqui, pera aí Eu vou ter que estar aqui Ah, não, não, não Eu confesso Eu tô saindo fora Tô saindo fora Não, humilde, ó Não dá pra perder você Eu saí Eu perdi Tá bom? Não vou ficar aí Na mesma seda que você Mas, Robinho Eu tenho uma coisa pra te falar Eu tenho uma coisa pra te falar Ah, que coisa Eu tava brincando com você Esse tempo todo Não era eu Como assim? Não era você? Eu tava utilizando Mãe Bomba de fedor Ah, vá Nossa Você é uma pasteirante Só assim pra ganhar os desafios Da minha pessoinha, hein? Ah, mas eu ganhei Isso que ponto, né? Ah, ganhou, ganhou Não, tá bom Confesso, confesso Tipo Eu não tava nem a questão Então, tipo assim Você não tava com dor de barriga, não, Zé? Não, eu tava só Ah, você fez isso pra ficar Eu ali com você Você fica mais perto de mim, né? E também você aproveitou Pra ganhar isso Não, beleza, Robinha Tá aproveitando Você tá aproveitando de mim Não, de boinas Confesso Cai, galerinha Acabei perdendo Vou ter que bancar aqui o lanche de hoje Tomara que ela não pede mil maravilhas de coisa Senão meu dinheiro vai ir pro berereu Mas, galerinha Essa foi a nossa aventurinha de hoje Se por acaso vocês gostaram Já sabem o que fazer Deixa muito, muito joinha Puxa a hashtag desafio também Para eu estar trazendo diversos desafios Mas a mana, Lobinha Segue a gente no Instagram Lobinha, dá um tchau aí pro povo Tchau Fica com Deus Um grande abraço aí Do mano, Lobinha Falou aí E fui Tchau, tchau Galerinha, antes de vocês saírem dessa aventura Acesse essas outras aventurinhas São bem topzeiras Bem supimpa Da família Wolf Tenho certeza que vocês vão estar gostando Vai, vai, vai Acesse, acesse Tchau Tchau Tchau